Precisa ser? Ser planejado, ser confiante, ser determinado, ser vó para 57 anos, o consórcio de quem realiza. E já está com a gente aqui nos estúdios do Bate Pronto, ao vivo, o Tcheco. Antes de abrir a entrevista, eu faço essa pergunta da enquete para você, Tcheco. Seja bem-vindo, uma ótima tarde, que prazer te receber aqui. Prazer todo meu, obrigado pelo convite, bater um papo bem legal e ter certeza. É legal a enquete, né? Quem é melhor? Eu acho que são três nomes, assim, com muita qualidade, mas em momentos distintos, né? O Vitor Roque já tem números entre os dois mais consolidados, né? O Hendrick é uma promessa que já é uma realidade se firmando, uma realidade se firmando. E o menino do Santos, ele está se firmando ainda, né? Acho que são diferentes conotações, mas com todas as projeções muito grandes. Hoje eu votarei no Vitor Roque porque os números dele é mais consistente. Você estava tentando ficar em cima do muro, eu ia falar, se você fosse treinador, quem seria titular no seu ataque? Ah, dá um jeito pros três. Logo os três. Tcheco, prazer te receber. Primeiro, a gente quer saber o que você está fazendo, o que você está aprontando. Não, agora, literalmente descansando a cabeça, recargando as energias, né? Eu, quando eu parei em 2012, depois da final da Copa do Brasil, já fui inserido diretamente na Comissão Técnica do Curitiba. E, desde então, não me desliguei totalmente do futebol, né? Então, foram cinco anos, praticamente, no Curitiba ali como auxiliar técnico, um ano como treinador do Sub-23. Onde a gente fez uma... O Curitiba tinha um projeto muito bacana, mas, como sempre, o Curitiba nunca termina os projetos. Mas o Sub-23 tinha uma equipe muito boa, que era o Coveiga, o Guilherme Paredes, o Juninho Zagueiro, que foi vendido pro Palmeiras, depois foi pro Bahia, retornou, agora tá no exterior. O goleiro era o Tadeu, ficou pouco tempo com a gente, depois saiu. Enfim, alguns nomes interessantes que o Curitiba acabou desperdiçando, né? E foi um ano muito aproveitoso pra mim, no Sub-23, você no comando, é diferente, tá? Na frente do vestiário, na frente de uma voz com os atletas, projetando treinos. Enfim, depois eu acabei saindo do clube e fui no Paraná Clube, né? Que, como auxiliar técnico, a gente acabou subindo o Paraná pra Série A. Então, foi um ano também de uma história muito louca, né? O Paraná vendia o almoço pra comer na janta, dificuldades financeiras grandíssimas, mas as coisas foram acontecendo, os deuses do futebol foram ajudando. E eu tive essa participação muito grande também pro meu aprendizado ali como técnico que eu viria a ser. E aí, quando eu acabei encabeçando como treinador, eu não aceitei uns convites que eu tive do Curitiba na época, porque eu achava que eu ainda não estava pronto. Eu acho que você acaba, talvez, perdendo algumas convicções e aí dando um tiro no pé. Então, quis me projetar em equipes menores. E aí, desde então, eu acabei indo disputar regionais por equipes do interior. E a que eu tive mais felicidade foi ir no Rio Branco. Pela primeira vez na história, a gente conseguiu classificar o Rio Branco pra uma série nacional de Brasileirão, que era a Série D. Mas veio o Covid, aí desmanchou tudo. E depois com o Cascavel, né? Chegamos numa final do Paranaense Invicto, perdemos pro Londrina nos pênaltis, né? Uma história muito bonita. Eliminando o Atlético na semifinal, né, tio? Exatamente. E lá no Cascavel, a gente tem uns números muito legais, sabe? Que foram 11 partidas, por exemplo, contra times da capital. Que pra equipes do interior, esses números diz muita coisa, né? Com certeza. E a gente acabou perdendo uma só pro Atlético, que foi de 4 a 3. E ainda o Carlos Henrique perdeu um pênalti no final do jogo. Na última rodada do Paranaense, né? E esse foi o único jogo. Na primeira fase. Isso. E a gente pegou o time e ganhou o Atlético com o time B, vamos dizer assim, né? E os outros jogos não, foram tudo com times principais. O Atlético até mesmo, na fase de grupos em outros anos, colocava o time principal pra poder treinar pra Libertadores. E eu acho que eles faziam bem isso mesmo. Na semifinal tiramos o time principal deles, né? Tanto é que depois o treinador Antônio... Antônio Oliveira. Acabou caindo, né? Enfim, foram experiências grandes, sabe, Tietê? Que nos dá e nos enche de muito conhecimento pra prosseguir na frente. A hora que eu quero chegar, respondendo a tua pergunta, é... A gente precisa, às vezes, reabastecer um pouquinho a cabeça com uma pausa, reabastecer a energia, né? E isso, porque agora, por exemplo, os treinadores estão todos fazendo o que? Montagem de elenco, que é muito desgastante. Você conversar com um jogador, convencer eles do projeto. E aí fazer, novamente, formalizações de pré-temporada. Então, ele é muito desgastante. Então, nesse final de ano, eu me dei de presente um pouquinho um descanso. Porque o que a gente já viu de treinador aí, tá à beira do estresse pra ter um piripá, que é muito grande. E eu resolvi, então, no final de ano, dar uma descansada. E a intenção, Tietê, nesse caso, é segurar um pouquinho até os estaduais, né? Porque a gente sabe que, pros times menores, né? Pros times que jogam os estaduais, essa já é uma época extremamente importante pra já iniciar treinamento. Pra chegar lá, dia 17 de janeiro, pra iniciar um campeonato estadual. Então, teu plano é, realmente, segurar um pouco nesse estadual aí. E, quem sabe, alguma coisa depois. É, quando eu falo que esse final de ano sempre é desgastante, é em cima disso que você tá falando agora. Os clubes já estão em ativas, né? Sim. Nem começou e já saiu treinador de clube, né? O Azulis anunciou o Itamar Chuli. Daí, ele recebeu um convite que foi pro Santa Cruz. Acabou saindo, agora foi o Júlio Sucreina. O Cascavel já tá na terceira semana de treinamento. O Cianorte já tá, também, quase um mês trabalhando. Só o Londrina, que tá em atividade ainda, vai ter seu mês de férias, porque ela é obrigatória. O próprio operário deve voltar agora, essa semana. Já deu um mês, também, desde que acabou a CAC, subiu pra B. Então, o mercado pro estadual, no interior, já tá muito movimentado, né? Então, esse descanso eu tô tendo. E, assim que começa o campeonato, que vai ser lá, acredito que eu, que lá pelo dia 20, mais ou menos, aí na segunda semana, terceira semana de janeiro, aí o mercado começa a se mexer na quarta, quinta rodada, né? É o tradicional da nossa cultura. E aí, as possibilidades vão acontecer, com certeza, e a gente pode retornar em algum momento. Aquele Cascavel do Tcheco, eu gostava muito, e aí eu queria te perguntar sobre essa questão de trabalho, de treinador, de tempo de trabalho. Você ficou duas temporadas lá, né? Sim. Variações táticas que você conseguia fazer de três zagueiros, com o volante, o Gama, tendo um papel muito importante naquele time e tudo mais. Eu gostava muito de ver, porque você conseguia variar com os 11 iniciais a forma do teu time jogar. Se eu fecho linha de cinco, se eu tenho mais um jogador no meio campo, se eu jogo com dois pontos ou com um cara com dois enfiados na frente. Eu gostava muito de como você conseguia ter essas variações durante o próprio jogo, sem ter que fazer nenhuma alteração, Tcheco. E, para mim, assim, eu queria saber de você, essa questão do trabalho do treinador, da longevidade, enfim, de você ter tempo para conseguir trabalhar. Como é que é fazer isso no futebol brasileiro, que você praticamente não tem tempo, três derrotas, você está fora? É, para mim, aonde que vem, eu tendo uma oportunidade em uma equipe, vai ser a primeira experiência que eu não vou fazer uma pré-temporada. E dentro do que você está falando, vai ser um outro desafio novo para mim, para mim poder implementar isso rápido. Até porque, provavelmente, jogos durante domingo, quarto, você não vai ter tempo para isso. Vai ser mais trabalhos analíticos e vídeos, né? Então vai ser um grande desafio para mim. Mas eu entendo, principalmente pelas experiências como jogador, né? Sempre perguntavam em cursos da CBF. Esse jogador tem vantagem em relação a quem não foi jogador? Eu sempre falo assim, ele tem vantagem, mas tem que saber usar. Se você não saber utilizar essas vantagens pela experiência de vestiário e tudo mais, ela vai acabar no zero a zero com quem não foi jogador. E nem por isso também, aqueles que não foram jogador, não podem ser bons treinadores? Não. Podem, devem, e já foi comprovado isso. Mas eu acho que quem foi jogador tem uma ligeira vantagem desde que sabe utilizar. E como é que eu utilizo isso? Eu tenho algumas teses e convicções. Por exemplo, pré-eleção. Passou de 20, 25 minutos, o jogador não entende mais nada. É muita... Você já esteve do outro lado sentado, né? Já. Tinha um treinador que eu peguei e eu só vou poupar nome porque... Não, e gabaritado. Mas ele dava uma hora e meia, duas horas de pré-eleção. Mas é verdade. É uma aula de faculdade. Você nem lembrava que ele falava já no começo. Então, assim, essas coisas você vai pegando, falando, vou implementar no meu trabalho. Sobre variações táticas, né? Eu acho que é uma das maiores cobranças em cima de treinadores brasileiros. Essas questões de variações táticas. O que eu penso que o treinador tem que ter dentro das peças que ele tem? Não adianta querer jogar contra os zagueiros se ele não tem essa possibilidade. Se ele não tem alas ofensivas e que tem essa conotação defensiva. Se ele não tem zagueiros que sabem sair jogando e ao mesmo tempo a leitura para quando vai sobrar e quando não vai. Tem que ter essas peças. A partir do momento que o treinador tem essa convicção, se baseia muito em cima desse modelo de jogo. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma variação e você tem que treinar com os atletas. E aí vem outra questão também que eu trago como ex-jogador. Sempre pergunto, aí na pré-temporada que eu tenho tempo, ou nas semanas cheias, quando a gente tem essa possibilidade. Nas séries D, que eu disputei três, a gente tinha esse tempo. Sempre perguntava para os atletas, estão entendendo? Vocês têm essa capacidade para fazer durante a partida? Ah não, professor, aqui está um pouco confuso. Então vamos ajustar de novo no outro treinamento. E por aí vai. Então o que eu quero dizer? O jogador tem que saber o que ele está fazendo. Se as coisas não deram certo, a responsabilidade é do treinador. Lógico que tem que ser do treinador. Mas o treinador tem que entender que eles têm que saber o que estão fazendo. Porque às vezes em determinado momento de um jogo, não dá para entrar com três zagueiros, então a gente vai entrar com aquele modelo de jogo. E se as coisas não funcionarem, a gente volta com uma linha de três. Porque aquela equipe proporciona um modelo de jogo diferente. Enfim, eu sou daquele que você tem que ter realmente um modelo muito fixo na cabeça dos jogadores. Uma segunda opção, eu acho que a terceira já fica muito complicada. Até pela questão de tempo de trabalho. Então eu sempre parto desses princípios básicos, que eu acho que o simples vai te favorecer lá na frente. Quando você foi técnico do Cascavel, você chegou a atingir a maior invencibilidade de um treinador no Brasileirão. Foram 22 partidas aí, dentre os 108 treinadores de todas as divisões do nosso futebol. Como que foi isso para você? Eu me sentia muito bem lá no clube, sabe? E os jogadores também se sentiam muito confortáveis com a nossa semana de trabalho, com o nosso modelo de jogo. O Cascavel dá uma estrutura sensacional. Muito, e está melhorando mais. Eu não sei como é que não subiu naquela Série D. Foi uma pena. Vocês perderam para o Cianote 3x0, né? Foi a primeira derrota depois de não sei quantos jogos, né? Tem todos os campeonatos que vocês colocam aí. A Série D é um dos mais ingratos que tem para o futebol. Por quê? Porque você pode classificar em primeiro, em geral, na fase de grupos. E foi mais ou menos o que aconteceu com a gente nesse campeonato aí. Quando o Cianorte saiu a bola do Cianorte, 30 segundos gol do Cianorte. E aí com 25 foi expulso um jogador nosso. Esse jogo arrasou tudo a nossa temporada. Que foi em casa, né? Isso. Foi no Olímpico nesse jogo. É um mata-mata, né? Que infelizmente é assim as regras, mas às vezes uma equipe com o menor recurso pode estar numa tarde feliz e foi o que aconteceu. Mas é coisa do futebol. E isso aí também, sabe, Teteia, o que aconteceu? Foi embasamento de análise de estudos para a CBF também, nosso modelo de jogo. Só que eles não divulgam, né? Mas eu fui fazer a licença A e aí o Zé Luiz, que ficou treinando a equipe por três jogos, ficou no comando e eu fiquei lá no Rio fazendo o curso da licença A e aí eles acabaram me dizendo. Pelo modelo de três, saída de três, com três zagueiros literalmente, né? Então foi bem bacana, foi um ano muito especial para mim. A gente deixou, acho que, um bom legado lá e a gente acaba torcendo por essa equipe porque ela merece subir pela estrutura que tem, pela cidade que tem e é um grande centro também. A gente fazia pré-jogo, apresentação de jogo em site, quando eu trabalhava em outra empresa e como é que ia escalar o Cascavel? Eu não sabia. Jogava com o Ilha de Zagueiro, com o Ilha de Ala, tinha muita variação aquele time do Cascavel era bem legal. E eu olho para o Tcheco, não adianta, eu lembro daquele vídeo na pandemia, você com Covid comemorando em casa a vitória. Então assim, eu olho para você, um dos vídeos que me vem a cabeça, um das memórias que me vem a cabeça é aquele vídeo que você postou trancado, né? Na quarentena lá, quando você estava com Covid, delirando, cara. Aquele vídeo sensacional. Ia ser uma concretização de trabalho muito bonito se a gente fosse campeão, né? Primeiro porque, pela campanha que nós fizemos e pela maneira que foi contra o Atlético, né? Na Baixada a gente divulgou os 43, 44 e empatamos os 47, né? E aí lá foi um jogo assim que saímos perdendo ainda e o Atlético todo grandão e tinha que estar pelo favoritismo que tinha. Eu com Covid, o Zé, que é o nosso auxiliar, isso é legal falar, ele é de Cascavel, né? Então ele estava no comando de um jogo mais importante do ano para nós e a terra que ele viveu com o pai dele, que acabou deixando ele já há um tempo já, ele tinha toda essa emoção, enfim. Foi muito legal, foi muito... O Zé que é pai do Biel, né? Pai do Biel e pai do Rafa também, né? Dois grandes atletas aí que estão buscando os seus espaços aí e já já aparecem no cenário. Mas enfim, o Cascavel foi realmente um ano muito especiais pelas pessoas que eu encontrei lá e pelo trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu vou mudar um pouco. Tem várias. Deixa eu só aproveitar, só porque nesse assunto, ontem o Alex falou sobre isso. O Alex esteve aqui ontem com a gente, né? Também técnico, enfim, também ídolo do Coritiba e tudo mais. E no teu caso você é ídolo de duas grandes torcidas, né? Do Coritiba e também do Grêmio. E a gente pergunta se o Alex treinando aí o Atlético. Você teria algum problema de treinar o Atlético ou o Internacional? Não, então, eu sou meio rústico pra essas coisas, meio lá das antigas, assim, né? Eu sou daqueles que defende uma equipe e vou com elas até o final, né? Então pela história construída assim, eu não... Até acho que as duas equipes também não me convidaria pela rivalidade que se formou, né? Se formalizou e tudo mais. Mas eu também não destruiria a minha história, assim, pra construir uma outra, porque eu acho que o respeito que a gente faz é conquistar ele, né? E perder, sim, eu acho que seria uma bobeira. Acho que o Alex pode ter esse pensamento em outro e ele tá na razão dele, mas eu também acho que não treinaria por uma questão realmente de manter a minha história. O único momento em que você não foi treinador ou auxiliar desde a sua aposentadoria foi no Paraná, né? No começo, ali, né? Você virou um gerente, né? Uma espécie de gerente. Isso, eu era coordenador. Ser coordenador, você trabalhava muito com o Pastana, né? Que na época era o executivo e tal. E daí depois, pelo tanto de coisa que aconteceu aquele ano... Acabou passando auxiliar. Inclusive, foi o meu primeiro ano como setorista, né? Acompanhei aquela campanha do Paraná. E eu sei que você tá rindo porque eu vou te perguntar uma coisa, uma história muito engraçada. O Paraná te sofreu muito nos últimos dois, três jogos, né? Porque teve aquele empate contra o Santa Cruz. Isso. Zero a zero. E depois uma viagem pra Maceió, onde aconteceu... E era perto ali, né? Era perto, né? São 200 quilômetros, mais ou menos, entre Recife e Maceió, né? Isso. Não sei por que a empresa que eu trabalhava pagou um avião, né? O avião demorou 18 minutos, né? Muito perto. Subiu e desceu, ó. Subiu e desceu, né? Não deu nem pra tomar um café. Mas o Paraná passou por uma situação um pouco... Inusitada. Inusitada. Conta essa história, por favor. A gente foi pra Recife, né? E ganhando o do Santa Cruz, praticamente, já ia se consolidar na série... E o Santa Cruz já era baixado, né? O Santa Cruz era baixado, a gente até brincou que... Pô, mas foi empate o jogo, né? Foi zero a zero. Tinha estourado aquela situação de que o Santa Cruz não recebia um gol. O Ricardo Bueno deu uma entrevista no intervalo. Foi. Falou um monte de coisa e tal, que tava ali pela torcida, porque não recebia fazia tempo. Não, acabou o jogo, a gente falou assim, ó, parece que quem tava sem receber... E o Paraná tava em dia, né? Por incrível que pareça naquela reta final... Não, pelo histórico, né? Que, infelizmente, o Paraná vivia, né? E... E tinha dado também um surto de gripe, se não me engano, no time do Santa Cruz. A gente falou assim, não, parece que a gente não tá recebendo e a gente tá com gripe nesse jogo. Não é possível. Mas, enfim. Aí, no outro dia... Aí, a pressão ficou muito grande, né? Porque o que que acontecia? Se a gente perdesse pro CRB, é... Talvez o Londrina passaria a gente. Porque o Oeste também. É, e porque eles iam jogar em casa. Então, ali era um jogo, realmente, pra sacramentar a classificação. E aí, a gente foi de ônibus, certo? Dava umas duas horas de ônibus, uma coisa assim. Mas, no meio do caminho, greve, numa cidade lá, greve dos professores. E aí, a rodovia era federal. E meteram fogo lá nos pneus, nos galhos, tudo lá. E faltava cem metros pra nós passar. Se colocaram os galhos, faltava... É uma fase pesada do Paraná, né, cara? Enfim. Como que você vê, Tchê, com essa situação que o Paraná se encontra hoje? Ah, ela é... Não tem sentimento pra... Não é tristeza, não é decepção. É a amargura total, né? O Paraná, se não me engano, agora jogou futsal. Encheu o estádio, o ginásio lá, né? Que é grande. E ver a torcida aí pro futsal é legal. Porque se mantém ainda viva essa chama. Mas é ver, infelizmente, o cenário que chegou ao ponto do futebol. Mas tá pagando por muita coisa. E muita gente sabe do que aconteceu, mas não dá pra revelar. Porque o que a gente vai falar? Não tem prova. Mas, assim, quem vivia lá dentro do Paraná, as circunstâncias que chegou ao ponto, ela é lamentável. E a gente espera que volte o mais rápido possível, né? A gente sempre espera que volte o mais rápido possível. Mas, enfim. Mas daí, terminando, tacaram fogo e tudo aquilo lá, e não tinha hora pra liberar. E faltava mais uns 40 minutos pra chegar na Maceió. Aí, o que aconteceu? E eu lá, né? Esperando pra lá chegar. E nada. E os caras na chegada do hotel. E nada. O que aconteceu? A gente atravessou o bloqueio pra chegar na cidade, que era um quilômetro. A pé. A pé. Foi eu, o presidente, foi o Léo, o Matheus, que era o treinador, o Pastana. Aí, chegamos lá na cidade e falei, quantos táxis tem aí? Não tem três táxis? Falei, quero os três. Aí, colocamos todos os jogadores que a tendência era entrar jogando. Mas, o doutor, porque, né? O doutor, se acontecesse alguma coisa lá, o doutor tava junto. E lotamos os três táxis. E essa galera, essa turma foi. E o resto, o banguzinho ficou, né? Aí, beleza. Quando a gente ficou ali, falamos, vamos almoçar? Vamos almoçar. Voltamos lá pra cidade de novo lá. Aí, foi um... Uma buchada, rapaz. Foi uma galinhada lá. Não, tava gostoso, tava bonita, mas... Pra retornar, eles não queriam deixar a gente retornar. E aí, ele ia começar a liberar lá o bloqueio e tudo. E eles não queriam deixar a gente sair. Por algum motivo ou outro, não me lembro. Só sei que foi uma confusão danada. E foi um dos aspectos que aconteceu pra esse jogo do CRB, né? Aí, chegamos na cidade. Era pra lá de meia-noite lá. Mas, os que iam jogar, graças a Deus, estavam quietinhos lá, já descansando. Lembra que eu entrevistei o Matheus Costa esse dia. Uma e meia da manhã, mais ou menos. E o Dal que lá plantado esperando. Ele ainda foi extremamente gentil. Quando você viu os táxis, o que você achou, hein? Não, foi, cara. Você sabia que tinha conseguido falar com alguém no caminho? Sim, porque daí o Tcheco mandou vídeo. O Leonardo mandou vídeo. Cara, você... Nós estamos aqui, Dal, que nós vamos chegar algum momento. Nós estamos presos aqui. Em algum momento chegava, né? Em algum momento chegava. E foi uma situação bem inusitada. Foi muito. Eu nunca tinha passado isso aí. Tinha uma pressão gigantesca pelo acesso. E daí veio o empate contra o Santa Cruz, que tava rebaixado com todo esse problema de gripe, problema de salário atrasado. E o Paraná não consegue ganhar do Santa Cruz. Um jogo horrível. Foi um jogo horrível, zero a zero. Tinha mil pessoas no máximo no Arruda. Que mil pessoas no Arruda não é nada, né? Exatamente, né? Porque o Arruda é gigantesco. E daí chega o jogo contra o CRB, e o jogo contra o CRB que era, de fato, importante. Porque o CRB tinha capado de se salvar. Isso. O CRB não tinha mais como cair. E daí ficou aquela de novo. Pô, jogou contra o rebaixado, não ganhou. Agora, contra um time que já permaneceu, já tá garantido, precisa ganhar de qualquer jeito. E daí ganha, né? Que daí sobe com uma combinação de resultados, que acaba o Londrina perdendo para o América Mineiro. O Oeste não ganha o seu jogo também. E o Paraná sobe na penúltima rodada. Pergunta do Guilherme Dantas, Checo. Qual a sua opinião sobre a implementação da SAF no Curitiba e o projeto que foi apresentado? Bom, eu acho que quando começa errado, eu termino errado, né? Eu jamais ia implementar uma SAF no meio de uma temporada. Porque você tem que mudar totalmente os seus conceitos em relação àquilo que tá acontecendo de trabalho, né? Eu acho que poderia acontecer agora, no final do ano, já com as coisas resolvidas, independente se é pra série B ou série A. Outra coisa que eu acho que aconteceu de errado também, foram trazer vários jogadores estrangeiros, não entendendo que quem trouxe tem que entender o quê? Tem um processo de adaptação do futebol brasileiro, tem um processo de entender como é que é o clube que ele tá vindo, tem várias particularidades que não é tão simples assim. Aí a minha pergunta agora é, o Curitiba tá praticamente cabeçado pra segunda divisão. Esses atletas vão permanecer na segunda divisão? Eu já antecipo aqui, não vai permanecer, porque o jogador é vaidoso, não vai querer jogar na segunda divisão, e aí vai começar outra remodelagem, vai perder a base do time, enfim. Então eu acho que isso foi errado o que aconteceu com o Curitiba particularmente. A SAF não podia tentar no meio de uma temporada. Espera acabar ou quando essas coisas estivessem definidas já entraria, e aí sim implementa o que você gostaria. E aí agora o que nos cabe como coxa branca que eu sou e aqui da cidade? É realmente esperar esses investimentos que a SAF colocou quando veio pro Curitiba. Eu acho que é importante agora a diretoria, a torcida, cobrar tudo isso realmente, porque o Curitiba necessita voltar o mais rápido possível. A Série B tá cada vez mais. Desde que eu fui pra Série D, a gente acompanha mais de perto todas essas séries. A A a gente só assiste, mas a B, a C e a D a gente acompanha mais, porque é um universo mais próximo de contratações de jogadores, aquela coisa toda. E vou te falar que a Série B... E a Série B tá cada vez mais difícil. Haja visto o que tá acontecendo com o esporte agora, olha o que aconteceu com o Santa Cruz, o Paraná dentro das suas proporções, e outras equipes mais, né? Enfim, é uma pena também que esteja acontecendo isso, porque o Curitiba é muito grande pra ficar nesse bate e volta toda hora, e isso não é bom pra imagem do clube, não é bom pro cenário que se encontra o futebol brasileiro, em termos de rentabilidade, cada vez que você cai pra Série B, você vai perder um caminhão de dinheiro, e de credibilidade e tudo mais. Mas enfim, a gente sempre espera o melhor pro clube, e a gente espera que ele retorne. Tem uma pergunta aqui do... Deixa eu achar aqui... Do Eduardo CFC, e também do Daniel Barbosa, que é pra você falar do pênalti que você sofreu na final da Copa do Brasil. Ah, esse desgrama desse Sampaio, que tá pitando até hoje, aí tá arranjando um monte de confusão também, né? Eu vou falar uma coisa pra você... É, mas é... Foi o único árbitro que eu xinguei na minha vida, ele não me expulsou. Foi o único árbitro que eu faltei com respeito na minha vida, e ele não me expulsou. E o pior de tudo, duas semanas depois, eu tava com o quarto árbitro aqui no Couto, e falei, nem olha pra mim. Nem olha pra mim. A gente dá risada, tudo, eu tenho esse sentimento, e não tô falando que a gente iria ser campeão, mas naquela época tinha o gol fora, que valia fora. E tava 2x0 pro Palmeiras, a gente fazendo o gol de pênalti, 1x0 que nos dava o jogo, o título, né? Então foi... E assim, ó, eu falo muito tranquilamente, mas foi pênalti, é que você não tá sendo... Não? Foi muito pênalti, porque o cara, quando eu erro a perna direita pra me dar de chaleira, acho que era o Rafinha que tava fora no rebote, se não me engano, ele me dá um toque no pé de apoio, no joelho de apoio, em que me tira totalmente a minha questão de passe. E é pênalti. Mas enfim, ali eu xinguei tanto ele, e não me arrependo. Não me arrependo. Eu não me arrependo. Até porque ele é ruim, né? E infelizmente, eu fico apitando por um monte, um monte de tempo, porque não acontece nada com eles. Ah, ele é o FIFA. Por isso, Tietê, antes de eu ir pro Paraná, eu fiz um intercâmbio na Inglaterra, fiquei lá uns 15, 20 dias, passando por alguns clubes, e um dia de palestra na Premier League. E uma das minhas perguntas é, por que os árbitros aqui são profissionalizados? E eles explicaram. E faz total sentido. Não é possível que até hoje, até hoje, se a principal liga do mundo tem esse cuidado com os árbitros, por que as outras ligas não têm? Então, o que acontece? Além do árbitro não ser penalizado, ele vai ser, como a gente fala, na geladeira, mas é uma geladeira em choque de pilha. Duas rodadas já está voltando. Aí, o que acontece? Continuam os erros e as coisas vão acontecendo e os clubes vão pagando caro por isso. O Curitiba podia estar com o título da Copa do Brasil. Outros times, eu vi recentemente agora aqui, se não me engano, o Guarani sendo prejudicado, não vai subir para a Série A. Já perdeu as chances também. Enfim, mas enfim, aconteceu isso aí, eu lamento até hoje, mas toda vez que vai ter um jogo que ele apita, eu troco de canal. Já nem assiste o jogo. Não assisto, não assisto, Deus me livre. Ainda falando do pênalti, você é a favor do VAR? Por isso. Eu sou a favor do VAR, só que eu acho que o VAR, ele é mal utilizado. O Daniel Alves deu uma entrevista, bem no começo disso aí tudo, e ele tem razão. O que aconteceu com o VAR agora? As interpretações de campo se mudaram para vídeo. Nada mais, nada melhor do que disso, porque o fato é que as decisões fáceis que o VAR tem, é simples, não, não está impedido, mas e as outras, que é mais complicada, ou essa demora toda? Quem já apita o jogo? É, eu acho que é muito mal utilizado. Isso é outro ponto também, os áudios liberados pela CBF, eu nunca vi isso na minha vida ali, o árbitro, ele parece que está com uma música no ouvido, eles cantam o jogo toda hora, e não existe isso lá fora. Lá fora não existe, sabe, o árbitro deu o pênalti, não os caras checando, simplesmente isso, o árbitro não escuta mais nada lá. Aqui no Brasil, não, calma, vamos ver se pegou na mão, vamos ver se não sei o que e tal, isso eu acho que é muito contraditório, e, volto a dizer, as interpretações só mudaram do campo para o vídeo. E cada saída de bola, você vê eles com a mão no ouvido, né? Com a mão no ouvido. Eu acho que está estragando um pouquinho o esporte nesse sentido também, eu acho que poderia ser mais utilizado e com regras um pouquinho mais diretas, para todo mundo entender. O braço agora, se está no chão, é pênalti, passa duas rodadas, já não é mais pênalti, pega na manga, enfim. Impedimento na manga. É, mas eu acho que podia ser melhor regulamentado isso aí. Tiaco, boa tarde. Boa tarde. Falando agora de arbitragem, de novamente, você, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo e tu comentou muito da final da Libertadores de 2007, onde principalmente na Bombaneira você considerou que o Grêmio foi muito prejudicado, principalmente no terceiro gol, que tem uma falta clara no Sarra, que era o goleiro do Grêmio na ocasião. Pelos motivos, por ser uma final de Libertadores, por todas as circunstâncias, foi a derrota mais sofrida da tua carreira? É, o primeiro gol tinha três impedidos, né? É, no primeiro gol do Boca. E o terceiro gol, eu acho que foi falta no Sarra também, mas, eu quero tirar a questão aqui de choro, tá? Eu acho que foi um Boca que mereceu, apesar de tudo o título, que era um grande time, era um, o Riquelme deu já essa entrevista que foi a melhor final que ele fez, e tinha que ser logo na minha, né? mas, mas, mas era um grande time, realmente, mereceu pelo que construiu durante a competição, e, o Grêmio só seria bonito a história vindo de uma segunda divisão que foi a Batalha dos Aflitos, que já foi épico, e se chegasse naquilo ali, podia fazer um vídeo lá em Hollywood que ia vender muito, porque realmente foi uma história, ia ser uma história muito bonita, mas, aconteceu de fato esses lances, na minha modesta opinião, tem no YouTube os vídeos, os lances, e aí, lá no Olímpico, muda-se a caracterização do jogo, você tem que se atirar de uma forma diferente do tradicional, primeiro tempo, a gente bola na trave, o zagueiro tirou debaixo do gol, aí, no segundo tempo, a gente cansou, eles cozinharam o galo, e aí, mais uma vez, o Riquelme fez a diferença, mas mereceram de qualquer forma, se tivesse o VAR, poderia ser diferente, mas criaram também, bem depois disso aí, enfim, mas, para mim, foi uma das mais doídas, porque eu, como capitão, eu erguei o tricampeonato do Grêmio, você se imagina ali, quando você, passamos pelo Santos a semifinal, na minha cabeça, já falaram assim, nossa senhora, o que eu vou fazer quando eu erguei esse troféu, como é que eu vou comemorar, vai ser uma foto épica, e daí, você sonha, né, meros mortais sonham com essas coisas, e aí, não tirava isso na minha cabeça, mas infelizmente, não aconteceu, foi com certeza uma das derrotas mais doídas, e para mim, essa do Palmeiras também foi, porque a gente perdeu para o Vasco, um ano antes, mas o Vasco tinha um time bom, o Palmeiras não tinha esse time todo para ser campeão, tanto é que caiu para a Série B, o Palmeiras tinha o Marcos Assunção batendo falta, e o Marcão lá atrás defendendo até, exatamente, era isso, não, nem era o Marcão, no final foi o Bruno, lembra? Foi o Bruno, é verdade, foi o Bruno, o Marcão acho que tinha machucado, se eu não me engano, então me doeu também a sair, e assim, a gente sempre vê, né, comemoração do título de 85, do brasileiro, e a Copa do Brasil ia ser a primeira, então para mim ia ser muito, uma realização muito pessoal também, em casa, é que assim, eu ia para os estádios quando eu era pequeno com o meu pai, e eu escutava o Lombardi Junior, gigante de concreto, é a mesma coisa, passamos na semifinal contra o São Paulo, se não me engano, aí você vai pegar o Palmeiras, você começa a imaginar, meu Deus do céu, ser campeão, como é que vai ser e tal, aí sai o sorteio, vai decidindo contra o Pereira, você acaba sonhando tudo aquilo, né, e quando aconteceu, eu falei, quer saber, vou aposentar, aí parei. Uma hora e trinta e nove minutos? Já? Já? Fica aqui, relaxa, vamos te usar mais um pouquinho, esse é o Bate Pronto Curitiba, antes de ter, você precisa ser, ser planejado, ser confiante, ser determinado, ser vó, para 57 anos, o consórcio de quem realiza, e todos os esportes, os grandes campeonatos, estão na KTO.com, entra lá, dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece, o Tcheco continua aqui com a gente, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar um pouquinho mais da história dele no Grêmio, e eu quero, ó, eu vou imitar uma pessoa, e daí você, é uma frase que é assim, ó, eu nunca esqueço, eu vou imitar uma pessoa, e daí depois do intervalo você fala quem quer. Eu tinha um tcheco, sabe quem quer? Tô lendo pra o intervalo, a gente tá voltando.